Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a resolução de uma equação polinomial do segundo grau. 5x² menos 2x menos 7 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Neste vídeo, apresentaremos uma resolução para este problema. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para resolver este problema, vamos começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, nós os indicamos por a, b e c. a corresponde ao coeficiente do termo em x². neste caso, ele vale 5. Vamos anotar. b corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, b vale menos 2. c corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 7. Prontinho! Agora, nós conhecemos o valor de a, de b e de c neste caso. Para seguir em frente, vamos calcular o valor do discriminante, o famoso delta. A sua fórmula é b² menos 4 vezes a vezes c. Sempre assim. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. Para começar, observamos que temos aqui b². Neste caso, b vale menos 2. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então, eu vou escrever aqui, menos 2 entre parênteses assim, ao quadrado. Em seguida, temos o menos 4 da fórmula e ele aparece multiplicando o valor do a. Neste caso, o a vale 5. E o a multiplica o valor do c. Neste caso, o c vale menos 7. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Prontinho! Agora, para calcular o valor do delta, basta determinar o valor desta expressão numérica que temos aqui do lado direito desta igualdade. Vamos lá! Começamos observando aqui a presença desta potência. O quadrado de menos 2, ou menos 2 assim, entre parênteses, ao quadrado. Menos 2 assim, entre parênteses, ao quadrado é o mesmo que menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 2 vezes 2 é igual a 4, né? Então, podemos dizer que menos 2 assim, entre parênteses, ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 e dá mais 4. Só que mais 4 assim, aqui nesse caso, eu nem preciso colocar o sinal de mais. Eu vou escrever apenas 4, tá? Aqui está. Eu vou apagar esse cálculo aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E vamos em frente. Aqui nós temos menos 4 vezes 5. O 5 tem sinal positivo e o 4 tem sinal negativo. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 5 é igual a 20. Então, a gente pode dizer que menos 4 vezes 5 dá menos 20. Mas a gente ainda tem que multiplicar por menos 7. Aqui está. Nesse passo, muita gente boa erra porque quer fazer primeiro 4 menos 20, por exemplo. Não deve fazer isso. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 4 eu vou apenas repetir. Aqui está ele. Bom, aqui a gente tem que fazer essa multiplicação. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Dessa vez eu vou colocar o sinal de mais aqui, tá? Do resultado. E 7 vezes 20 ou 20 vezes 7 é fácil. Dá 140. É só tu pensar que 2 vezes 7 é 14. Aí coloca mais o zerinho do lado, ó. 140. O sinal é positivo porque na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo, tá? Vamos em frente. Agora temos 140 mais 4, que dá 144. O discriminante, o delta, associado a essa equação polinomial do segundo grau, vale 144. Conhecendo o A, o B e o C e o delta, fica muito fácil para a gente concluir utilizando essa fórmula aqui, ó. Conhecida como fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Vamos ver como vai ficar. Nessa fórmula, a gente tem que estar atento ao seguinte. Temos aqui, ó. O oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, a gente escreve a raiz quadrada do delta e divide tudo isso aqui em cima, ó, pelo dobro do valor do A, tá? Vamos ver como é que vai ficar neste caso. O oposto do valor do B. Como o B aqui é menos 2, ó, o oposto do B, o oposto de menos 2 é mais 2, eu posso escrever apenas 2 assim, tá? Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Aqui está. Em seguida, eu devo colocar aqui a raiz quadrada do delta. O delta é 144, professor. Então, a gente tem que saber a raiz quadrada de 144. Como é que eu faço isso, professor? Você tem que pensar num número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 144. Professor, mas eu não sei que número é esse. Pense um pouco. A gente está procurando um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 144. Professor, não sei que número é esse. Se você fizer um teste, você vai ver que 10 vezes 10 é apenas quanto? Essa é fácil, professor. 10 vezes 10 é apenas 100. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 10. Se você fizer outro teste e multiplicar, por exemplo, 11 vezes 11, você vai ver que 11 vezes 11 é apenas 121. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 11. Se você multiplicar com calma e paciência, você vai ver que 12 vezes 12 é igual a 144. Isso significa que a raiz quadrada de 144 é o número 12. 12 é o número positivo, que ele vezes ele mesmo dá 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Aqui, eu preciso colocar a raiz quadrada do delta. Como o delta é 144, eu vou colocar a raiz quadrada de 144. Isto é, bem aqui, eu vou escrever 12. Agora, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar. No denominador, eu vou colocar o dobro do valor do a. Neste caso, o a vale 5. O dobro de 5 é 10. Eu vou escrever bem aqui. Estamos quase terminando. Como neste caso o delta foi positivo, teremos duas soluções diferentes. Uma vez, quando a gente somar 12. e outra vez, quando a gente subtrair 12. Essas duas soluções, eu estou chamando uma de x1 e a outra de x2. Veja como vai ficar. Eu vou colocar aqui duas frações. No primeiro caso, eu vou fazer a conta com mais. Veja, 2 mais 12 é 14. Aqui está. E o denominador vale 10. Está bem aqui. No segundo caso, eu vou fazer a conta com menos. Tenha cuidado. 2 menos 12. 2 menos 12 dá menos 10. Aqui está. E o denominador vale 10. Pronto. Agora, nós já encontramos as duas soluções. Vamos colocá-las aqui no conjunto solução. Eu vou colocar primeiro a solução negativa. Essa daqui. Aqui, eu vou pensar da seguinte maneira. Eu tenho menos 10 dividido por 10. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Menos 10 dividido por 10. Os sinais são diferentes, porque o 10 aqui do denominador não tem sinal. Então, ele é positivo. Na divisão de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, aqui eu vou colocar o sinalzinho de menos. E 10 dividido por 10 é 1. Espera aí, professor. Você está dizendo que menos 10 dividido por 10 é igual a menos 1? Exatamente. Perfeito. Agora, essa outra fração aqui, eu vou apenas simplificar para a gente colocar o resultado aqui na forma mais simples. Eu vou simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2. Veja. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aqui está. E 14 dividido por 2 é igual a 7. Aqui está. Eu estou dizendo para você que 14 décimos é uma fração equivalente a 7 quintos. Eu coloquei aqui no conjunto solução a fração simplificada, porque eu gosto de trabalhar com números menores. Professor, a gente terminou de resolver a equação. O conjunto solução é formado pelos números menos 1 e 7 quintos. Exatamente. O que isso significa? Isso significa que se você vier aqui na equação, do lado esquerdo da igualdade, substituir o x aqui e aqui por menos 1 com parênteses, bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica que de fato é igual a 0. Ou se você vier aqui do lado esquerdo dessa igualdade e substituir o x aqui e aqui por 7 quintos, você vai ficar com a expressão numérica bem legal, cujo valor realmente será igual a 0. Agora, se você trocar o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 1, que não seja 7 quintos, você vai ter uma expressão numérica, mas aí o valor dela não será 0. Essa igualdade só é verdadeira se você troca o x por menos 1 ou então se você troca o x por 7 quintos. Por isso que este aqui é o conjunto solução dessa equação. Aplicação. Saber resolver equações polinomiais do segundo grau vai te ajudar a resolver problemas envolvendo o movimento de corpos aqui próximos da atmosfera terrestre. Por exemplo, quando você chuta uma bola, ela descreve uma trajetória parabólica. A esta trajetória está associada a uma função polinomial do segundo grau. A uma função polinomial do segundo grau está associada a uma equação polinomial do segundo grau. Então, saber resolver esse tipo de equação permite que a gente possa compreender melhor o movimento de corpos na atmosfera terrestre. Além disso, saber resolver esse tipo de equação polinomial do segundo grau vai te permitir ir mais longe na resolução de vários problemas dentro da matemática. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal tentar resolver essa equação polinomial do segundo grau aqui? 6x² menos x menos 22 é igual a zero. Quais são os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!